Salve rapaziada, tudo beleza, tudo bacana? Pedro do Papa Capim na área, rapaziada. Hoje é mais um vídeo da case que eu gosto tanto de fazer, que é dando trato nos meus garotos. Hoje eu estou aqui com um garotinho bigodinho, Papa Capim bigodinho. E também vou estar apresentando algumas garelas que eu tenho aqui disponível para venda. Se você também quiser participar do grupo do WhatsApp, manda mensagem nesse número que está aparecendo. Você vai falar comigo mesmo, Pedro do Papa Capim. Vamos dar o talento do garoto e já já eu apresento para vocês as gaiolas. Hoje é aquele minhãozinho topado, o famoso marmelo, que a gente vai estar utilizando para o garoto. E também está aqui um pepino japonês, também tem um gelózinho. Rapaziada, esse garotinho aqui, Papa Capim bigodinho, ele no momento está morando direto com a fêmea. Mas você me pergunta, Pedro, qual o motivo do seu coleiro estar morando com a fêmea junto direto? Na verdade, ele está parado com a fêmea devido aos torneios que não estão acontecendo. Estão acontecendo algumas brincadeiras, mas eu não vou levar o Papa Capim bigodinho devido a eu ter medo de perder o meu garoto. Nem ele, nem Lava Jato, nem outro passarinho que a gente tem, que são os passarinhos certos que a gente ganha para o chão. Os passarinhos que, querendo ou não, é um valor alto, a gente também não vai estar vacilando para perder andando em esquenta. Ou até na rua a gente pode estar vacilando e perder também, que aqui em Pernambuco está complicado. Focha aqui de perto um pouquinho o garoto. Está aqui, olha. Papa Capim bigodinho, ele é a fêmea dele. Essa não é a mexida dele, beleza? A mexida dele é um guia casado direto com a fêmea. Quando ele está na ordem, quando a gente está mexendo para puxar para os torneios, se Deus quiser logo mais, vai voltar como antes. Está acontecendo uns esquemas, mas não é legal, não é pela associação. E a gente vai estar esperando para a gente estar levando o nosso garoto quando estiver tudo normal. A mexida dele é um guia casado com a fêmea. Rapaziada, esse garotinho aqui, eu consegui já ganhar vários troféus com ele, em torneio grande. Também consegui ganhar milha de ouro. Quem conhece o Papa Capim bigodinho, sabe que o bicho tira onda. Vamos dar um minhãozinho para o garoto, cuja para cuidar. E também, rapaziada, aproveitando, vou divulgar minhas gaiolas. Estou com as gaiolas top, exclusividade do Pedro. É exclusividade, viu rapaziada? Deixa eu ajeitar aqui o porta-pendão. Eu gosto de botar muito, rapaziada. Porque além do garotinho se alimentar, vai estar alinhando, fazendo a festa em cima do pendão. Ele gosta muito. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Cuida para cuidar. Aqui, eu boto bem perto do rinho. É bigodinho o nome dele. Esse aqui é meu xodol, viu rapaziada? Esse aqui é meu xodolzinho. E um garotinho de bigodinho. Deixa eu botar ele aqui, que a gente vai estar mostrando as gaiolas para vocês agora. Olha só, rapaziada. A gente tem essa linda gaiola aqui, preta, com detalhe vermelho e branco. Acabamento diferente dos iguais. Cada uma mais linda do que a outra a gente tem aqui. Porque a gente tem ela na cor vermelha. Temos elas na cor azul também. No caso, com detalhe azul e branco, né rapaziada? Olha que coisa mais linda. Se você preferir o kit, a gente também tem. Essa daqui é novidade. Chegou agora. A gente é exclusivo com esse modelinho. Rapaziada, tenho orgulho para falar para vocês de uma coisa. O nosso gaioleiro tira onda. O homem sabe trabalhar. Parabéns, meu amigo, pelo seu trabalho. É uma obra de arte. Pode ter certeza. Olha que coisa mais linda. Se você quiser adquirir uma gaiola top, a hora é agora. Cuida, rapaziada. É isso aí. O kitzinho bacana. Casadeira mais baianinha preta com detalhe azul e branco. A gente tem também aqui algumas casadeirinhas no preço mais em conta. Caso você queira só para estar criando em casa, com coleirinho e tal. A gente tem umas gaiolinhas baianinhas bacanas e também casadeira no preço top de verdade. Quer saber o preço? Manda mensagem nesse número que está aparecendo para vocês aí. Beleza? A gente tem diversas gaiolas aqui de todos os preços. E lembrando que se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, é só mandar uma mensagem nesse número e vem participar. Tem ganhador na quarta e no sábado. Sempre está saindo ganhadores. E se você ganhar no grupo, o frete é por minha conta para qualquer parte do Brasil. Beleza? Pedro do Papacapim e equipe Lava Jato. Juntos somos mais fortes. Papacapim Lava Jato. Pia Pia, Querozene e Lapada. Dicas de manejo de Papacapim e Coleiro. Se inscreva no canal e deixe seu like. Pedro do Papacapim e equipe Lava Jato. Juntos somos mais fortes. Em Recife, Pernambuco.